Pessoal, no editorial de ontem eu mostrei para vocês que a briga entre STF e o Congresso Nacional está rendendo para o povo brasileiro. Foi maravilhoso. Nossos impostos foram poupados. É, o Flávio Dino deu uma decisão de que as emendas PIX não poderiam ser pagas sem transparência. O Congresso não gostou nem um pouquinho. O Senado definiu na CMO, que é a Comissão Mista de Orçamento, que 1,3 bilhão que o Lula queria dar de brinde para o judiciário não vai mais, não. Só que tem mais um novo capítulo dessa história. Agora, o Congresso fez uma chantagemzinha, vamos dizer assim. O Congresso recorreu da decisão que suspendeu a execução de emendas impositivas. A Câmara dos Deputados, o Senado Federal e nove partidos políticos pediram ao STF, nesta quinta-feira, a suspensão da decisão do ministro Flávio Dino, que determinou o bloqueio das emendas impositivas apresentadas por parlamentares ao orçamento. No documento, eles questionam a legalidade e a constitucionalidade da decisão monocrática. Vamos resumir isso aqui? É o seguinte, funcionou assim. O Dino falou, Lula, não dá dinheiro para o Congresso. O Congresso falou, Lula, não dá dinheiro para o STF. Agora, o Congresso recorreu e mandou um recado para o STF. Vocês querem o dinheiro de vocês? Então, libera o nosso. Se vocês, só e somente se, vocês julgarem o nosso recurso favorável e liberar as emendas para a gente, o dinheiro que o Lula quer dar para vocês, a gente revê e libera para vocês. Cá entre nós. Quem que sempre se ferra nessa história? O povo. É, somos os palhaços aqui. Beleza, dando continuidade, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e bora para a próxima notícia. Ó, a inscrição é importante. Dia 7 de setembro. Eu já estou escrito. O polêmico 7 de setembro que deixou o Bolsonaro inelegível. Pois é. Vai se repetir? Porque o Silas Malafaia convocou um ato na Pauliça pelo impeachment de Alexandre de Moraes. O CERN, né? A pauta do ato de 7 de setembro é o impeachment do Alexandre de Moraes. Nicolas já se manifestou, Marcelo Van Hatten já se manifestou, um monte de deputados falou, eu vou estar lá. Só que a inflamação vem depois das matérias que a Folha de São Paulo divulgou sobre o ministro supremo Alexandre de Moraes. Há quem diga que se o Bolsonaro for nesse ato agora, e deveria ir, porque o alvo é ele, se for, o ato vai ser o maior de todos. Há quem diga que o sentimento de indignação do brasileiro é tão... Bolsonaro deveria ir numa manifestação pelo impeachment do Moraes e ser taxado como golpista? É o seguinte, gente, vamos colocar as coisas aqui do jeito que são, tá? Se a gente precisa de Bolsonaro para alguma coisa, é porque a gente está muito ferrado. É que a gente está muito ferrado. Ah, eu só vou se o Bolsonaro for. Então, fodeu, mano. Fodeu, desiste, porque esse é o pior cenário possível, na minha opinião. Se o povo não quer, beleza. Vai lá, mano. Deixa o grosso entrando aí para sempre, velho. ...grande que o ato vai lotar. Há quem diga que o ministro não vai. Ontem eu lancei a pergunta para vocês. Ficou meio assim, 80% acha que o Nunes não vai. Já eu acho que o Nunes deveria ir para representar, mostrar que está do lado agora. Ninguém vai chamá-lo de golpista, né? Não sei. 20% é que acredita que o Nunes vai nesse ato. Vai ser a prova de fogo. Se o Nunes vai, ele ganha os pontinhos com o bolsonarismo. Se ele não vai, aí já acabou a história para ele. Aí o Bolsonaro mesmo pode tomar vergonha na cara, jogar o partido de lado e falar, não, eu estou com o Pablo Marçal. Pelo menos eu penso assim. Vamos lá. O Lula virou mentor do Boulos agora sobre o Pablo Marçal. O Lula aconselhou o Boulos a mudar de postura com o Pablo Marçal. Também, né, depois daquela da carteira de trabalho, está sendo humilhado pelo Pablo Marçal, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aconselhou o candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, a mudar sua postura em relação ao candidato Pablo Marçal. Após o debate promovido pelo Estadão em parceria com o Portal Terra e a Fundação Armando Álvares Penteado, nessa quarta-feira, segundo o Lula, seu apadrinhado não pode dar importância ao empresário. Mas deu. O Boulos está desesperadinho. Está maluquinho com essa história do Marçal surgir. O Boulos estava contando que ele ia dançar, que ia sambar na cabeça do Nunes. O Nunes não sabe nem participar de um debate. O Nunes acha... Vem cá. Vem cá entre nós. O Nunes acha, sinceramente, que esse negócio dele ficar... Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, minha gestão teve isso, minha gestão maravilhosa. Convence alguém? Não. Não convence, não. O negócio hoje, aquilo ali, não é debate, é embate. As propostas estão no site do TSE. Quem quiser, que vai lá ver. O povo quer ver, é quem tem coragem. O povo quer ver, é quem fala as pautas ideológicas que eles gostam. Ô, Boulos, responde aí pra mim. Qual que é o seu posicionamento sobre a Venezuela? É um chamar o outro de expirador de pó, de, 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 de... O que é que o Boulos chamou mais? Psicopata. É, daí vai. A Tabata chamou de aliado do PCC. Cara, é o circo que o povo está querendo ver. E o Nunes? O Nunes, cá entre nós, o Nunes não ganha pra prefeito, o Nunes não tem perfil, o Nunes está, sabe, apagado. Apagado. Está sendo a Tabata. Bom, mas ele apagado ainda vencia o Boulos no segundo turno, né? Né, do Bolsonaro ali. Então, é. Preocupação do Lula, ele viu que é o Marçal, né? É o Marçal, tá bom? E o Paulo Gomes, vamos falar sobre o PGR. Tenso, pois é, o Partido Novo. Partido que eu gosto, tá? Gosto muito do Partido Novo. O Partido Novo entrou com a ação pedindo, né, a investigação do ministro Alexandre de Moraes por formação de quadrilha, um monte de coisa, um monte de crime. Por causa dos áudios, né, das mensagens vazadas pela Folha de São Paulo. Então, pediu ali pra que ele fosse investigado. É, pra surpresa de zero pessoas, o Gomes, PGR, arquivou a queixa-crime do Novo contra o Alexandre de Moraes. O Procurador-Geral da República, o Paulo Gomes, arquivou na noite dessa quinta-feira uma queixa-crime do Partido Novo contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal por falsidade ideológica. De acordo com o partido, Moraes disfarçou que as origens de informações usadas nos inquéritos sobre comando dele no STF foram diversos pedidos feitos por ele próprio, muitas vezes via WhatsApp ao Tribunal Superior Eleitoral, onde era presidente. E aí o Partido Novo fez um monte de acusações, né, contra o Alexandre de Moraes. O Gomes falou, não, Moraes, de forma alguma. Totalmente adequada, as ações do Moraes, 100%, não tem que se falar em crime, já derruba isso aqui agora e acabou o assunto. Por outro lado, os petistas estão pedindo pro Alexandre de Moraes fechar a Folha de São Paulo. com toda a sua, sabe, democracia petista, eles estão pedindo pra Folha de São Paulo ser fechada. É, é, é o amor à imprensa, né, a liberdade de imprensa. Tanto é que um dos alvos nessa história aí é a revista Oeste. Você quer mais uma prova do amor à imprensa? Baba não, mas isso aqui é real e não é na Venezuela, é no Brasil. Juíza condena jornalista a sete anos de prisão. Não, não é na Nicarágua, não é na Venezuela, é no Brasil. A Justiça de Pernambuco condenou o jornalista Ricardo Antunes a sete anos de prisão em regime fechado por calúnia, injúria e difamação. O comandante... Calúnia, injúria, agora dá sete anos de cadeia. Gente, eu vou ser preso, eu vou ser preso também, não tem como eu não ser preso também. Meu Deus, eu nunca vi isso em lugar nenhum do mundo. Comunicador responderá em liberdade porque está recorrendo, né, mais sete anos de prisão em regime fechado. A condenação é resultado de uma série de reportagens publicadas por Antunes em seu blog, denunciando o suposto esquema de corrupção no São João de Caruaru, maior cidade do Agreste do Pernambuco. A juíza entendeu que o jornalista... E assim, vocês acham que em Pernambuco não tem corrupção, né? Isso aí era tudo falso, que o Dílio acordou e resolveu fazer um lobby falso e ferrar a própria vida, né? Lógico, e eu sou imbecil. A justiça alegou de forma leviana que a justiça, na ocasião, negou um pedido do Ministério Público Estadual para cancelar o camarote exclusivo da empresa Festa Cheia devido a um suposto lobby do empresário Augusto Ascioli, do deputado Felipe Carreiras, do PSB. A subseccional de Vitória, de Santo Antão, de Ordem dos Advogados do Brasil, entrou com representação contra a juíza no Conselho Nacional de Justiça. A ação não cita o caso de Antunes, mas aponta manipulação da distribuição de processos criminais originados de inquéritos policiais. Pois é. O jornalista foi, fez denúncias, fez a divulgação e a juíza, ela julgou, né? O próprio Ministério Público também foi denunciado na história e pelo jornalista. Ela julgou a ação que o Ministério Público entrou contra o jornalista, os mesmos envolvidos, e sete anos de cadeia. Vai ter recurso, vai para o Tribunal de Justiça, vai para o Superior Tribunal de Justiça e vai para o STF. Tá, eu não sei te dizer se esse jornalista é o tipo de jornalista bolsonarista. Eu acredito que ele não é bolsonarista. Não acredito que aqui tem viés político, né? A decisão. Tem viés de denúncia. De denúncia. Mas assim, me assusta um jornalista pegar sete anos de xilindró de cadeia, né? Jesus. Por causa de matérias jornalísticas. É. Vamos ver o que vai dar isso aí, né? Mas daí é em prisão dele, velho. Não tem achar que não faça, não. Bora lá. Matéria do Metrópolis. Filha de Oswaldo Eustáquio se machuca durante a operação da Polícia Federal. Como assim, gente? Cara, eu fico pensando como é que está a cabeça dessa menina de 16 anos. A advogada da família de Oswaldo Eustáquio confirmou a informação. 16 anos, gente. A filha de 16 anos e esposa do bolsonarista foram alvos da Polícia Federal. A filha de 16 anos do militante bolsonarista Oswaldo Eustáquio, alvo da Polícia Federal, nessa quarta-feira, machucou a mão durante a operação policial. Precisou ser acalmada por quem estava em casa. A residência em Brasília, onde mora a adolescente e a mãe, Sandra Eustáquio, foi ao de um mandato de busca e apreensão autorizado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Durante a operação, a adolescente e a mãe foram revistados. Então, teve revista íntima das meninas, tá? Na menina, 16 anos. Teve revista pessoal. Não é, íntima não, pessoal. Perdão. Pouco depois desse momento, de acordo com as pessoas presentes, a jovem se afastou e se aproximou de porta-retratos da família. O grupo percebeu que ela estava com um corte em um dedo e precisou acalmá-la. Além dos policiais federais, a operação foi acompanhada por conselheiros tutelares. Qual que é a minha visão, tá? Posso estar equivocado? Sim. Mas o que eu aprendi é que a justiça da infância, a vara da infância e a juventude, em casos que envolvem menores, ela tem competência absoluta. Não é relativa. É absoluta. É só a vara da infância e juventude que pode julgar casos que envolvem crianças. Anonceu a Moraes. Outro fundo que não para por aí. Na decisão, que é inédita, porque tem uma regra clara no direito brasileiro, que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, né? Em caso de condenação, a decisão diz que se a filha usar redes sociais, a mãe vai ser presa. Matéria do Metrópolis. Cara, eu fico pensando, né? Assim... E pra que eu fiz corte direito? What? Pra que, né? Eu acho que eu não sei nada de direito, mas eu aprendi que não passaria da pessoa do condenado nunca. que criança e adolescente é julgado na vara da infância e da juventude. Cara, esse negócio de ficar tirando rede social, também eu nunca vi isso. Pra mim, eu imaginava que isso aí era censura. Então, eu tô vendo que eu preciso rever meus conceitos, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu acho que tem que fazer uma nova Constituição à lá ministros do Supremo Tribunal Federal pra gente poder entender realmente o que é a Constituição. E aí, a pergunta que fica no ar, exposta pela Gazeta do Povo é vai ser o fim da censura? O que que pode ocorrer com processos marcados por ilegalidades de Moraes? E aí, eu já falei pra vocês, pizza, nada, nada mais do que isso. As evidências de que Alexandre de Moraes usava seu gabinete paralelo dentro do poder judiciário para pedir relatórios contra direitistas reacenderam na oposição a esperança de que os inquéritos ilegais relatados pelo ministro tenham um novo destino, seja com anulação dos processos ou com impeachment de Moraes. Juristas consultados pelo Gazeta do Povo veem nas revelações dessa terça-feira feitas pela Folha de São Paulo motivos suficientes do ponto de vista técnico tanto para anulação dos processos quanto para Moraes cair. Então, tem legalidade suficiente para dar o impeachment do Alexandre de Moraes quanto para anular os processos. Eles são céticos, contudo, em relação à viabilidade desse desfecho do ponto de vista das relações de poder, ou seja, relações políticas, ao menos no curto prazo, não vai acontecer. Eles são céticos quanto a isso. E eu já falei, o Brasil não é um país que aplica as leis. É um país que tem muitas leis, mas são figurativas. Não servem. Não serve nem as que resguardam direitos de brincadeira. As que garantem, é aí a punibilidade de quem cometeu o crime, porque aí depende da cara do freguês. Então, assim, eles criam as suas próprias regras. Matéria da Oeste. Jornalista da Globo News critica a perseguição de Moraes à Oeste. O jornalista e presidente da Academia Brasileira de Letras, o Merval Pereira, criticou a perseguição do ministro Alexandre Moraes do Supremo Tribunal Federal à revista Oeste. Ele proferiu declaração nesta quinta-feira no programa Estúdio I da Globo News. Ao discordar do também jornalista Valdo Cruz, que defendeu a legalidade das ações do ministro, Merval Pereira criticou a tentativa dos assessores de Alexandre Moraes de forjar provas contra a revista. Para quem viu os comentários, um dos dos interlocutores lá dos comentários falou, não, eu olhei, só tinha matéria jornalística. O outro falou, usa a criatividade. Dá um jeito de ferrar esses caras aí com a criatividade. Então, só esse fato, segundo o Merval Pereira, é suficiente para demonstrar a ilegalidade do caso. Claro. Outro caso que a gente pode citar a ilegalidade, o caso do Felipe Martins. Felipe Martins, ele ficou preso por mais de seis meses, né? E aí, defesa de Martins pede a revogação de medidas cautelares. Ex-assessor da presidência da república para assuntos internacionais, foi solto após uma semana, após ficar seis meses preso. Pergunta é muito simples. Ficou demonstrado cabal e fielmente que o Felipe Martins nunca tentou fugir do Brasil. Nada disso. Ele foi solto, mas não foi solto. Porque ele sabe, está tendo que proibição de usar redes sociais, tornozeleira eletrônica, não pode sair da cidade. Essa é a boa, né? Ele está cumprindo medidas cautelares. Mas vem cá, se ficou demonstrado cabalmente que a prisão era ilegal, que ela se baseou numa fake news e que ele nunca tentou fugir, cara, cadê o devido processo ilegal? Ele nem denunciado foi. Não tem nem denúncia. Ele ficou seis meses preso. Cara, prende. Prendeu. A PGR, que é a Procuradoria Geral da República, ela que é a Custos Lésia, a dona da ação penal, ela tinha que ter pedido, ela não pediu. Então, assim, cara, eu tenho que refazer todo o meu custo de direito com as novas normas e as novas regras, porque, assim, quando eu observo a legislação, eu vejo uma ilegalidade atrás da outra. Mas, é o novo Brasil, né? Fazer o quê? Mas, é óbvio, se as prisões foram baseadas em uma situação ilegal, fake news, é o motivo de manter o carro de brasilheira, sem poder sair da cidade. Talvez seja novo. Não faz sentido. O cara nem denunciado é. Não tem nem processo contra ele. É o novo Brasil. É o novo Brasil. É, Benci, o novo Brasil tem pelo menos 33 anos. Vou deixar o vídeo aqui do Dr. Sando na descrição para vocês fortalecerem no like. Até a próxima. Tchau, tchau.